Vem, ó Senhor, ajudar-me Nas minhas tribulações Eu confiante espero Tuas libertações Vem ajudar-me sempre Ó forte defensor Para que nesta vida Possa ser vencedor Vem, ó Senhor, ajudar-me Este meu peregrinar Nas provações e lutas Podes me abrigar Vem ajudar-me sempre Ó forte defensor Para que nesta vida Possa ser vencedor Vem, ó Senhor, ajudar-me Para poder batalhar Podes me abrigar Podes me abrigar Para não vaciar Vem, ó Senhor, ajudar-me 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 Obrigado.